Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre manipulações básicas em imagens do software R. A gente vai aprender como que a gente consegue diminuir a resolução de uma imagem, rotacionar essas imagens, fazer mudanças no brilho, contraste dessas imagens, tudo bem? Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com o colega de vocês e vamos começar. Para começar, nós vamos utilizar uma imagem onde a gente tem foto aqui de alguns grãos de feijão. Essa imagem está aqui na descrição dos vídeos, então pode fazer o download que vocês vão conseguir acompanhar as nossas aulas. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o download dessa imagem, vai salvar ela em uma pasta qualquer e depois nós vamos vir aqui na barra de endereço e vamos copiar o endereço da pasta. E agora nós vamos lá no R. Agora que a gente está aqui no R, vamos fazer aquele passo a passo de sempre, que é criar um novo script. Então vem aqui nesse sinalzinho de mais, R script. Vamos apagar a memória do R, ou seja, apagar todos esses objetos que estão salvos aqui na memória com o comando remove, list, igual ls, abre e fecha parênteses. Após fazer isso, vamos limpar aqui o nosso console, apertando o control e a letra L. Fazendo isso a gente consegue limpar o console. E agora, nós vamos inicialmente utilizar o pacote EBI imagens. Nós vamos ativar esse pacote. Nós falamos como é feita a instalação desse pacote na última aula. Se vocês não instalaram, assista aí a nossa última aula que vocês vão aprender. Mas então nós vamos escrever aqui, biblioteca, em inglês, vamos colocar o nosso pacote chamado EBI imagem. Isso. Logo do control enter, a gente consegue então ativar o nosso pacote. Com esse pacote a gente consegue fazer muitas coisas legais em imagens. Então, outro pacote bem bacana que a gente vai aprender daqui a pouquinho, que tem algumas outras funções que esse EBI imagem não tem. Então, é muito legal a gente saber utilizar esses dois pacotes. Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar a função setwd para a gente indicar para o R qual é a nossa pasta que contém aquela foto. Ou seja, a nossa pasta de trabalho. Eu já copiei o endereço lá, então vou apertar apenas o control V. Nós conseguimos colar. E para não dar um erro, nós vamos inverter todas essas barras de direção. Então, basta nós virmos aqui e selecionar uma barra qualquer, vem na lupa e coloca aqui a barra virada para o outro lado. E depois vem aqui, substituir todos. Nós conseguimos então inverter todas as barras de direção. Então, eu posso dar um control enter nessa linha de comando. E o R agora vai conhecer essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho. Vou carregar uma imagem, né? Eu vou criar um objeto chamado im, poderia ter qualquer nome. Eu vou colocar im igual a ler.image, ou melhor, readimage. E aqui dentro eu vou abrir aspas. Na hora que eu aperto o tab, ele já vai carregar um nome da imagem que está contida dentro dessa pasta, né? Que a gente indicou aqui no setwd. Então, só de dar um control enter, nós conseguimos criar aqui o nosso objeto. Se a gente quiser ver essa imagem, basta escrever aqui prot, abre parênteses, em M, control enter, e nós vamos conseguir ver aqui a nossa imagem. Então, vocês conseguem ver que nós temos dentro dessa imagem vários grãos, né? E essa imagem, nós vamos fazer algumas manipulações nela, tudo bem? Então, veja só. Primeira coisa que a gente consegue ver é que dentro dessa imagem a gente tem 2.627 linhas e 2.284 colunas, né? E tem aqui esse 1 até 3 que indica que nessa imagem a gente tem os três canais, que é vermelho, verde e azul. Nós conseguimos mudar a resolução dessa imagem utilizando uma função chamada WeSize. Então, eu vou criar um objeto chamado M2, vou colocar aqui igual a Resize. E aqui basta nós colocarmos o objeto com a nossa imagem, que a gente chamou de M, e colocar, né? O Dibro, que a gente está vendo aqui, seria um número de linhas e o H um número de colunas, né? Vamos colocar aqui, só para a gente ver, 2.627, né? Que é o número de linhas que a gente já tem aqui originalmente. Se eu der um Ctrl Enter, vocês podem ver que a gente conseguiu aqui criar um objeto, né? Que seria essa imagem 2, e ela manteve as mesmas dimensões, né? Por quê? Porque quando a gente indica aqui o nosso número de linhas, ele faz a modificação do número de colunas, né? Proporcionalmente, a fim de manter essas proporções. Como eu coloquei aqui o mesmo número de linhas que eu tinha anteriormente, né? Aqui também ficou o mesmo número de colunas que nós tínhamos anteriormente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente utiliza essa funçãozinha aqui, a gente consegue ver, né? O número de elementos que a gente tem dentro dessa matriz que carrega as informações dessa imagem. Então, se nós multiplicarmos 2.627 por 2.284, nós vamos ter o número de pixels nessa imagem. Se multiplicar isso vezes 3, a gente vai ter o número de valores, o número de elementos dentro dessa imagem. Vocês podem ver que isso dá um valor muito grande, né? 18.214.000. E o que isso faz é com que nós tenhamos, então, um objeto salvo na memória do nosso computador, né? Cujo peso é muito grande. Então, só essa imagem aqui, que é uma imagem relativamente pequena, né? Ela é uma imagem de 899 KB. Quando a gente abre aqui dentro do R, ela está armazenando 144 MB da nossa memória, né? Isso faz com que o computador nosso fique um pouco lento, dependendo das manipulações que a gente vai fazer nessa imagem. E, muitas vezes, não faz sentido a gente trabalhar com uma resolução muito grande, né? De forma que, se nós reduzirmos, ou melhor, diminuímos a resolução dessa imagem, nós vamos conseguir chegar nas mesmas informações que nós conseguiríamos, caso considerássemos uma imagem com uma resolução maior. Então, muitas vezes, um dos primeiros passos que é sempre legal a gente fazer é diminuir a resolução da imagem, né? Que aí a gente vai sobrecarregar menos do nosso computador, a gente vai utilizar um esforço computacional muito menor, né? Então, só para a gente ver, veja só, nós temos aqui 2.627 linhas, né? Nessa nossa imagem. Vamos dividir isso daqui, diminuir isso para 500. Só para a gente ver o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl Enter. Vocês podem ver que já mudou aqui, né? Nós temos agora 500 linhas, 435 colunas, né? 3.435 é o valor que foi feito para manter essa proporção. Mas se a gente quisesse achatar essa figura, né? Por exemplo, a gente poderia também colocar tanto o número de linhas, vírgula, e depois colocar aqui o número de colunas, né? A gente conseguiria também deixar a imagem quadrada ou achatada, ou seja, mudar essas proporções. Nós conseguimos ver aqui que o nosso número de elementos diminuiu substancialmente, caiu de 18 milhões para 652 mil. E o reflexo disso é o tamanho que nós vamos estar ocupando aqui na nossa memória. Antes nós tínhamos 144 megabytes, agora a gente tem aqui 5.2 megabytes, né? Então a gente consegue gastar bem menos da nossa memória. E as informações que a gente vai obter por meio dessa análise de imagens pode, na maioria das vezes, não perder informações em relação ao anterior. Então a gente tem aqui o nosso plot, né? Dessa imagem original. Vou criar aqui o plot desse nosso em M2, só para a gente ver como é que vai ficar. Como vocês podem ver, a resolução mudou muito pouco, né? Vou dar aqui um zoom para a gente ver de forma melhor. Vocês conseguem ver que não mudou muita coisa nessas imagens, né? A definição das sementes continuaram boas, as definições dessas manchas continuaram boas. Isso quer dizer que eu não tenho ganhos em trabalhar uma resolução maior do que essa. Então eu posso trabalhar aqui com essa imagem, que eu vou utilizar um esforço computacional bem menor. Então vamos verificar aqui algumas funções que a gente tem dentro da EBI imagem. A primeira função que a gente utilizou foi esse resize. A gente consegue ver como utilizar essa função abrindo o manual. Basta colocar uma interrogação, um nome da função, e na hora que eu dou um ponto enter, a gente consegue abrir o manual. Aqui fala, então, o que a gente precisa utilizar nesse resize, né? Nós vamos ter o x, que é a nossa imagem, dive, que é o número de linhas, e h é o número de colunas. Se eu colocar só o valor de dive, ele vai ajustar o h para manter a proporcionalidade. Nós temos aqui algumas outras funções também, né? Tem o flip, o flop, o rotate, só para a gente ver para que ela serve. O rotate é para a gente fazer uma rotação da imagem, né? Então eu vou criar aqui um em M3, só para não confundir, né? E vou colocar aqui, rotate de em M2. E depois a gente precisa colocar uma outra informação, que é o ângulo, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, 45, e dar um ctrl enter, vou dar aqui um plot de em M3, nós conseguimos ver que a gente deu uma rotação de 45 graus. E da mesma forma, se nós colocarmos aqui 90, né? Nós teremos uma rotação aqui de 90 graus, e assim por diante. 180, a gente teria uma rotação de 180 graus na nossa imagem. Eu coloquei o nome aqui, a amostra A, só para vocês verem, né? Apareceu que a amostra A, né? A gente deu uma invertida na imagem. Algo bem diferente do que isso, é a gente utilizar a função flop, né? Ou então a função flip. Vamos iniciar aqui, eu vou colocar em M3, igual a flip de em M2. Vou dar um ctrl enter, vou dar um plot aqui, só para a gente ver o que aconteceu. Olha só, quando a gente utiliza esse flip, vocês podem ver que a gente, foi a mesma coisa que nós termos, dado um giro de 180 graus, né? Na nossa imagem, e depois pegado essa imagem e invertido ela, trocado as linhas, né? Fazendo com que as primeiras linhas fossem as últimas, as últimas fossem a primeira, então dessa invertida. Quando a gente utiliza aqui o flop, a gente tem algo similar, quer ver? Então vou colocar aqui, ó, flop, vou dar um ctrl enter, um plot aqui. Quando a gente utiliza o flop, ele vai fazer a inversão apenas das linhas. Pega as primeiras linhas, faz ser as últimas, as últimas fazem ser a primeira, ou seja, ele espelha a nossa imagem, né? Então se vocês lêem aqui, vocês vão ver que essa palavra, a amostra, ela está ao contrário, né? A amostra, ela está espelhada. Então é só a gente não lembrar, ou melhor, então é só a gente não esquecer, né? Que o rotate, ele pega a nossa imagem e vai apenas rotacionando ela. O flip, ele espelha a nossa imagem, né? No sentido das colunas. E o flop, ele espelha a nossa imagem tanto no sentido das linhas como no sentido das colunas. Outras alterações que a gente pode querer fazer é no brilho da imagem, né? No contraste da imagem. A gente consegue fazer isso aqui dentro do EBI imagens com grande facilidade, né? Apenas somando ou multiplicando algumas constantes pela nossa matriz. Veja só, eu vou colocar aqui, ó. I M 4, né? Vou criar um novo objeto que vai ser igual a I M 3, né? Quando eu dou um Ctrl Enter, a gente carregou aqui um objeto chamado I M 4. E agora eu vou mudar esse nosso I M 4. Vou colocar aqui, I M 4, arroba, ponto, data, que é igual a I M 3, arroba, ponto, data, V mais, eu vou somar aqui o valor. Vou somar aqui, por exemplo, 0.1. Vou dar um Ctrl Enter e vou dar um plot só agora nesse M 4. Então, o que a gente fez? Quando a gente soma uma constante, né? Nessa nossa matriz tridimensional, a gente vai estar somando o valor para cada um dos pixels, né? Referente aos valores de R, G e B. Se a gente está aumentando uma constante, né? Em todo mundo, a gente está aproximando mais da cor branca, ou seja, a gente está aumentando o brilho. Então, se eu quero aumentar um brilho, basta eu somar uma constante na nossa matriz. Vou dar aqui um Ctrl Enter e vocês podem ver que ficou mais claro ainda. Da mesma forma, se nós subtrairmos um valor, nós vamos diminuir o brilho. Então, eu toque aqui um sinalzinho de menos. Vou dar um Ctrl Enter. Vocês podem ver que ficou mais escuro do que estava anteriormente. Já quando a gente quer fazer uma mudança aqui no contraste, ao invés de diminuir, a gente tem que multiplicar uma determinada constante. Então, eu vou multiplicar isso daqui só para a gente ver por 2. Então, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Vocês conseguem ver que a gente aumentou bastante o contraste, né? Se ao invés de eu multiplicar por 2 ou multiplicar por 3, vocês vão ver que o contraste vai aumentar mais ainda. Da mesma forma, se nós quisermos diminuir o contraste, basta eu multiplicar por um valor inferior a 1, né? Essa é a mesma coisa, já está dividindo. Então, se eu multiplicar daqui para o 0.5, por exemplo, Ctrl Enter, Ctrl Enter, a gente acaba diminuindo o contraste, né? Ou seja, quando a gente diminui o contraste, fica muito mais difícil nós conseguirmos distinguir os elementos da imagem pela cor, né? E quando a gente aumenta o contraste, acaba ficando mais fácil a gente conseguir distinguir os elementos dentro de uma imagem, ok? Então, a gente consegue fazer essas manipulações de imagem aqui de uma forma muito fácil dentro do EBI. Imagens apenas multiplicando essas constantes. Mas tem o pacote Magic, que a gente consegue também fazer várias outras manipulações dessas imagens de uma forma muito fácil também. Então, eu acho que vai a pena eu mostrar para vocês esse pacote Magic, né? Então, vamos lá. Para quem não tem esse pacote instalado, basta escrever install.packages. E entre aspas, escreve aqui o nome do pacote Magic. Aí dá um Ctrl Enter e vocês vão conseguir instalar esse pacote, né? Para quem já tem instalado, basta ativar o pacote, né? Então, lá abre aí. Vou colocar aqui o nome do nosso pacote, que é Magic. Vou dar um Ctrl Enter e nós conseguimos ativar o nosso pacote. Para a gente abrir, vamos abrir o primeiro manual desse pacote. Vocês vão ver o tanto de funções legais que a gente tem aqui dentro desse pacote, né? Então, ele fala aqui que o pacote serve para fazer o processamento de imagens. Fala algumas coisas bem importantes, né? Algumas funções bem importantes que há aqui dentro desse pacote. E vindo aqui no índex, a gente consegue ver todas as funções que a gente tem dentro desse pacote. Então, nós temos aqui várias funções, né? É muito importante vocês dêem uma cutucada, né? Explorando, cliquem em cima das funções, né? Lê no manual para que elas servem. Vai lá embaixo nos exemplos, copia o exemplo, cola, executa para vocês verem, né? Para que cada um desses exemplos funciona. É bem interessante esse pacote. Então, primeiras coisas que nós vamos ver aqui, né? Essas funções que tem antecedendo aqui o nome image. Essas são as principais funções, né? Com as quais a gente consegue fazer algumas mudanças, né? Abrir uma imagem. Por exemplo, se eu quero abrir uma imagem, Eu tenho aqui, ó, imagem, underline, ler, né? Ou seja, which. Então, se eu vier aqui e colocar aqui, por exemplo, Vou colocar um objeto chamado IIM, só para mudar lá, né? Do que a gente abriu lá dentro do EBA imagens. Igual a image, underline, which. E aqui dentro, o ABA, se eu apertar o Tab, né? Já apareceu aqui o nome da nossa imagem. Vou dar um Ctrl, Enter. Enquanto a gente faz isso, a gente conseguiu criar um objeto chamado IIM, que está com essa imagem, né? Vocês podem ver que a forma como a qual esse IIM, que é esse novo objeto que a gente criou, ele aparece de uma forma totalmente diferente, né? Aqui do EBA imagem. E cada pacote que a gente utiliza, ele armazena dentro aí da memória a imagem de uma forma diferente. De forma que uma imagem que a gente está trabalhando aí no pacote, a gente não consegue trabalhar com esse mesmo objeto em outro pacote, né? Então, a gente tem algumas estratégias. Uma estratégia que eu utilizo muito quando eu estou trabalhando com diferentes pacotes de imagens, seria eu fazer a manipulação de imagens com pacote. Aí eu salvo essa imagem no meu computador, né? Utilizando alguns comandos. E no outro pacote que eu vou utilizar, tipo o EBI imagens, por exemplo, eu abriria essa imagem que eu salvei anteriormente, né? Então, eu não preciso fazer uma conversão aqui dentro do R. Ou seja, eu exporto a imagem com um pacote e eu abro essa imagem com outro pacote. Eu não faço nenhuma conversão. O EBI imagem, ele até dá pra gente essa opção de nós fazer a conversão, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui no formato do pacote image que eu consigo converter ele para o formato do EBI imagens, né? Então, a gente tem essa vantagem aqui dentro. Vamos verificar aqui algumas mudanças que a gente consegue fazer, né? Ou melhor, algumas manipulações nessas imagens. Vocês conseguem ver aqui muitas coisas que a gente consegue fazer aqui com EBI imagens. A gente vai até voltar em alguma dessas funções depois, né? A primeira função que a gente vai olhar aqui que é essa voltada à manipulação de cor é esse image underline modulate. Quando a gente está utilizando essa função a gente consegue mudar de forma muito fácil o brilho da nossa imagem, a saturação e o ruim, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide o que seria cada uma dessas coisas brilho, saturação e ruim. Aqui, pra gente falar de saturação, de intensidade é muito bom a gente entender que uma cor saturada é uma cor pura, né? É aquela cor forte. A gente consegue diminuir a saturação de uma cor acrescentando pra ela brancos, pretos, né? De forma que nós conseguimos ver aqui cores puras, mas nesse meio aqui desse disco e essas seriam cores saturadas e as cores pouco saturadas seriam aquelas cores que são cores menos puras seriam essas cores mais claras aqui fora desse anel ou mais escuras aqui dentro desse anel. A título de exemplo, a gente tem aqui o vermelho Então, a gente tem o vermelho puro e a gente consegue fazer com que esse vermelho ele fique pouco saturado, ou seja, pouco puro acrescentando nele a sua cor oposta que a gente consegue chegar aqui em tons mais acinzentados cores menos saturadas Pra entender o que seria essa cor oposta basta a gente olhar aqui no ciclo climático Se eu tenho o vermelho eu quero, então, diminuir a saturação no vermelho basta eu aumentar o valor de verde que é a cor oposta Fazendo isso, a gente consegue chegar nesses tons mais acinzentados ou seja, nesses cores menos saturadas A gente não pode confundir isso com brilho Quando a gente está trabalhando aqui com brilho nós mexemos com esse brilho aumentando os valores dos nossos pixels acrescentando uma constante como a gente viu anteriormente ou seja, aumentando o valor de branco ou aumentando os valores de escuro ou seja, diminuindo uma constante Se a gente estivesse mexendo com tinta a gente aumenta o brilho misturando branco com vermelho e diminuiria o brilho colocando aqui o preto junto com o vermelho um pouquinho de preto Então vocês podem ver que isso aqui é muito diferente da saturação A saturação são cores opostas como a gente falou olhando lá o nosso ciclo climático a gente chega aqui em partes em cores acinzentadas e o brilho já é colocar branco ou preto dentro da nossa cor para a gente conseguir fazer essa manipulação E a matiz diz respeito ao comprimento de onda predominante que a gente tem no que diz respeito à cor no sentido de que se nós tivermos um amarelo nós podemos mexer na matiz fazendo com que esse amarelo ele venha aqui para o verde até chegar no azul ou então esse amarelo ele vai se tornando anaranjado até chegar aqui no rosa em tons de violeta Se nós tivermos uma cor vermelha se a gente mexer na matiz para um lado ele ia para a cor anaranjada para a cor amarela até chegar no verde ou então se eu mexer na matiz para o outro lado ia do vermelho para o rosa até chegar para a violeta Então trabalhar com a matiz seria a gente trabalhar mudando as cores em relação ao que a gente consegue ver aqui nesse círculo externo Para ficar mais claro vamos lá para o r que nós vamos conseguir entender isso de uma forma melhor Então nós vamos utilizar aqui essa função chamada image modulate é com ela que a gente consegue fazer essas alterações aqui de brilho, de saturação Aqui a gente precisa colocar o nome do nosso objeto que é o is i e precisamos colocar o que a gente vai mudar Vamos começar mudando aqui o ângulo Rui que a gente falou de última que é um pouquinho mais difícil de entender Então eu vou colocar aqui Rui igual a se nós deixarmos 100 vai continuar do mesmo jeito que está Então sempre quando a gente coloca o valor 100 é manter da forma que está e quando a gente quer aumentar o brilho por exemplo eu coloco 110, 120, 130 se eu quero diminuir o brilho eu coloco 90, 80 valores menores que o 100 Então só para a gente entender eu vou colocar aqui a 120 Só para a gente ver Eu vou dar um CTRL ENTER Vocês conseguem ver que quando a gente faz isso a imagem aparece aqui numa resolução muito grande que fica um pouquinho difícil da gente achar a nossa semente A imagem aparece no mesmo tamanho que ela tem Para melhorar a nossa visualização a gente pode até colocar essa função aqui dentro do plot Então eu coloco aqui a plot Só para melhorar a nossa visualização aqui eu vou dar um CTRL ENTER Quando a gente faz isso nós vamos conseguir ver a nossa imagem aqui em uma figura menor vocês conseguirão ver que demorou muito para aparecer isso aqui dentro e vocês podem lembrar daqueles 144 MB que tem que ficar sendo manipulados uma vez que a gente não diminuiu o tamanho da imagem Então vamos fazer aqui só uma diminuição do tamanho dessa imagem para não demorar esse tempo todo ou seja, para diminuir a necessidade de poder computacional então eu vou escrever aqui im2 vou colocar igual a image underline resize vou colocar o nome do nosso objeto que é o im e vou colocar aqui o número 500 então a gente vai dividir e diminuir para 500 linhas e o nosso número de colunas vai diminuir proporcionalmente vou dar um CTRL ENTER aqui se eu colocar aqui agora o nosso im2 eu até posso tirar esse plot que já vai aparecer no tamanho que a gente consegue visualizar quer ver? e ver observe também como que é bem mais rápido aí ó apareceu aqui a nossa imagem então quando a gente colocou aqui o ângulo ruim no valor de 20 o que era amarelo se aproximou mais né de um tom esverdeado só voltando aqui no nosso ciclo cromático para ficar mais claro olha só nós tínhamos o amarelo ele foi mais próximo do verde eu vou aumentar mais ainda a nossa matiz né ou melhor o nosso ângulo ruim ao fazer isso ele vai aproximar mais do verde até estender a chegar ao azul né eu disse para esse amarelo aqui da semente então eu vou colocar aqui ó 150 vou dar um controle dessa para a gente ver como é que ficaria já ficou bem mais verde né o azul ele se aproximou mais aqui do rosa então vocês podem ver que na medida que eu vou aumentando a gente vai caminhando aqui nesse ciclo cromático no sentido horário por outro lado se nós colocarmos o valor menor do que 100 eu vou colocar aqui 50 só para a gente ver o que vai acontecer nós vamos caminhar no outro sentido a gente tinha um amarelo então a gente está vindo aqui nesse sentido o amarelo da semente ficou mais violeta né mais rosa e o que que era azul ficou mais verde né então quando a gente está mexendo aqui no ângulo ruim a gente está mexendo nas cores nós estamos caminhando aqui nesse sentido desse ciclo cromático vamos utilizar aqui uma outra função que é a função do brilho então para fazer isso basta eu ver aqui né e modificar aqui vou colocar brilho vou colocar aqui 110 só para a gente ver como é que vai ficar vou dar um ctrl enter aí já aumentou um pouco o brilho da imagem né se eu colocar aqui 150 vai aumentar mais ainda o brilho né se eu colocar aqui apenas 50 a imagem vai ficar bem mais escura então o brilho é bem facinho da gente mexer né deixar aqui 120 só para a gente ver mesmo e a outra função que a gente tem seria para a gente trabalhar com a saturação então vou mudar aqui vou apagar esse pedacinho vou escrever saturação saturação e vou colocar aqui igual a 120 só para a gente ver como é que vai ficar então quando a gente aumenta a saturação é como se a gente estivesse aumentando a pureza das cores né é por exemplo 180 né vocês podem ver com o azul ele está um azul bem mais vivo né o azul o amarelo também está um amarelo bem vivo na medida que se nós colocarmos um valor menor do que 100 quanto mais a gente vai diminuindo mais essa cor fica vivo menos ela fica saturada se nós viemos aqui colocar um valor bem baixo 10 por exemplo vocês viram que se torna até em escala de cinza né então é isso que é mexer com a saturação né a gente consegue iria fazer isso caso nós estivéssemos trabalhando com tintas por exemplo adicionando uma cor oposta então quando a gente tem uma imagem a gente várias imagens na verdade é muito legal né a gente sempre utilizar as mesmas transformações de brilho saturação ângulo ruim pra gente ter algo bem padronizado é só pra gente ver aqui então né a gente tem essa nossa imagem é vou dar um ctrl enter só aqui nesse m2 pra gente lembrar como que a imagem é original né ela é dessa forma e nós vamos mexer aqui com tudo simultaneamente pra gente deixar essa imagem de uma forma um pouco mais apresentável né vocês podem ver que ela ficou uma imagem muito escura então vou colocar aqui o nosso brilho saturação nós vamos mexer com tudo de uma vez vamos deixar aqui o nosso ruim é igual a 120 vou deixar aqui o nosso brilho também em 120 saturação vou deixar aqui em 100 vou dar um ctrl enter ficou um pouco artificial né vou diminuir aqui pra 110 e aí a gente pode ir brincando com isso até a gente conseguir ver uma forma que vai ficar legal pra gente apresentar o nosso trabalho vou passar aqui pra 80 vamos ver como é que vai ficar e aqui já tá uma imagem um pouquinho melhor eu posso salvar isso aqui dentro de objeto qualquer chamado IM3 por exemplo né ou melhor IIM3 igual a isso eu dou ctrl enter já apareceu aqui o objeto chamado IIM3 né se eu quiser salvar isso no objeto qualquer chamado X né dentro daquele formato do EBI imagem basta escrever aqui ó as underline EBI imagem e colocar aqui dentro desse objeto IIM3 do ctrl enter apareceu aqui o nosso objeto chamado X né e esse nosso objeto chamado X ele tem então já passou por essas transformações de cor né então é bem fácil a gente trabalhar aí com esses dois pacotes simultaneamente e se eu colocar aqui prot de X né a gente vai abrir então essa imagem aqui pelo EBI imagens né onde a gente consegue ver que nós conseguimos tornar essas sementes nessa imagem um pouco mais clara um pouco mais real né ela ficou bem melhor do que estava anteriormente então pessoal nós nessa aula a gente aprendeu aqui algumas coisas bem básicas né vocês podem cutucar bastante aí esses dois pacotes que vocês vão achar muitas funções legais e assim mesmo que a gente aprende a gente abre o manual vai lá nos exemplos copia né executa esses exemplos vê o que que está acontecendo e assim a gente vai aprendendo como utilizar esses pacotes acompanha aí as nossas aulas né a gente vai apresentar aqui outros vídeos bem interessantes então se inscreva no canal compartilha com o colega de vocês e até a próxima aula e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto